Para mim é uma honra estar cá presente e não poderia faltar neste momento solene para a ANFA, tendo a detenção que a nossa firma advocatícia tem prestado alguns serviços jurídicos aos mesmos. Portanto, se calhar não sou a pessoa mais indicada para fazer considerações sobre eles, porque só tenho coisas boas para falar. Portanto, é reiterar aquilo que já falamos há quatro anos, os melhores votos de sucesso, que continuem a divulgar em nome dos desportistas em Angola, continuem a sensibilizar as instituições desportivas, para perceber que de facto a ANFA é um parceiro fundamental para a própria democracia e a verdade esportiva no desporto angolano. A ANFA é uma instituição que faz anos que já fazia falta, portanto o mandato anterior foi de facto de muito sucesso, porque eu acompanhei alguns trabalhos, na medida que algumas práticas nocivas para o desenvolvimento do futebol angolano foram expurgadas graças também à intervenção da ANFA. Portanto, ao presidente Igor, eu desejo Deus, saúde, paz e sabedoria para os próximos quatro anos. Há os demais membros que continuem a fortalecer a direção, porque só os membros da direção é insuficiente para aquilo que é a nossa realidade esportiva. Portanto, nós, a V-Cidade Advogados, temos as nossas portas sempre abertas para a ANFA e estaremos aqui para ajudar naquilo que for necessário. No que tens, a atividade de hoje foi uma atividade bonita, com pessoas que de facto querem ajudar a ANFA, portanto, beija a todos, beija ao futebol nacional, beija a Angola e muito obrigado pela oportunidade de também dar a minha voz. Minha mãe e por ela, juro vou trabalhar, eu amo a minha Angola Minha mãe e por ela, juro vou trabalhar, eu amo a minha Angola Minha mãe e por ela, juro vou trabalhar, eu amo a minha Angola A V-Cidade Advogados é o trabalho nos termos da lei e da ética e muito mais do que isso, respeito e promoção do patriotismo nacional. A ANFA é uma instituição que só tem coisas boas a dizer e o mandato que acaba de terminar do presidente Igor foi um mandato nota positiva, que se calhar de 0 a 10 vamos dar 9 deixa não se dar nota máxima, mas vamos dar 9 portanto, eu só espero coisas boas nesse próximo quadriênio portanto, é dar novamente o meu apoio total conheço o Igor pessoalmente, fruto dessa relação institucional entre a ANFA e a EVA Cidade Advogados, temos sim também de facto desenvolvido relações pessoais então, eu só tenho coisas boas a dizer, por isso que eu disse a Benício que sou suspeita a falar sobre os mesmos é desejar reiterar, reiterar, reiterar aquilo que já falamos é sucesso, Deus, paz, saúde e sabedoria